O primeiro semestre a gente vinha numa situação totalmente desfavorável, uma equipe totalmente desacreditada, uma equipe que a desconfiança era total e a gente tinha que provar o contrário e conseguimos numa situação praticamente adversa, onde era praticamente impossível, a gente graças a Deus conseguiu se tornar possível, que foi a permanência na primeira divisão. E nessa situação agora, uma equipe que, nossa equipe bem montada, uma equipe que se manteve 95%, está se mantendo dentro do campeonato no G4, então eu acho que estamos vivendo um bom momento, acho que não é porque aconteceu essa derrota para o Guarani que está tudo errado, a gente sabe que foi detalhes, como estávamos comentando aqui, essa reta final é detalhes e a gente teve a oportunidade de vencer o jogo, não conseguimos, fomos surpreendidos, mas isso aí já passou, agora vamos pensar na Tombense, é uma outra história, é um outro jogo, é uma decisão, estamos jogando dentro da nossa casa, temos que se impor e vamos brigar para que a gente possa conseguir essa vitória e conseguir a nossa classificação. Lá no gol que você fez em Araraquara contra a Ferroviária, você roubou a bola ali da defesa do time de Araraquara, bateu forte, fez o gol. Contra a equipe do Guarani, mesma situação, você roubou a bola ali, bateu por pouco, você não conseguiu empatar a partida, Serginho. Esse é um diferencial que o Botafogo precisa para esse momento decisivo, agora contra o Tombense, ir em cima da defesa mesmo e acreditar nas jogadas? É, temos que pressionar, né? Nossa equipe é uma equipe que marca forte, né? Quando joga dentro de casa, a gente tem que se impor, né? Dentro do jogo, tem que tomar as redes da partida, então acho que para a gente nessa situação que precisamos alcançar a vitória, temos que pressionar. Nesse lance eu fui feliz, consegui roubar a bola, né? E foi detalhes ali, a bola passou muito perto. Mas no momento certo as coisas vão acontecer, a equipe está bem focada no que quer e no sábado as coisas vão acontecer diferente. Serginho, no primeiro jogo lá em Tombos, né? A equipe deles venceu por 3x1 e o que a gente pôde observar é que eles exploram e muito as jogadas aéreas, até porque os centroavantes são altos e tem o Daniel Morin, que é o artilheiro da competição. Mesmo você sendo o centroavante, você sendo uma peça ofensiva, você vê que também todo time precisa estar atento a essa jogada, até porque é o que eles veem até no jogo contra o Juventude, na semana passada, nos 3x0 que eles fizeram lá, os gols saíram dessa forma. É o ponto forte da equipe do Tom Bens que o Botafogo tem que saber anular? É, eles usam muito jogada pelas laterais, né? Eles usam bem os laterais. No jogo lá, as jogadas que eles fizeram não foram nenhuma por dentro, todas pelas laterais. O Daniel Morin é um atacante que antecipa bem a zaga, né? Tem, não é à toa que é o artilheiro do campeonato, tem muita qualidade. Nós sabemos disso, nós sabemos o que temos que fazer para anular, temos que estar atentos com o poderio ofensivo da equipe deles, né? Mas também a gente sabe que nós temos pessoas aqui capazes de anular e também de fazer os gols e criar as jogadas. Então nós estamos preparados, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer dentro do campo, nós estamos preparados para anular essa jogada deles e nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso para que nós consigamos o nosso objetivo. Sérgio, você disse que a equipe está preparada para este duelo contra o Tom Bens, o quarto contra o quinto colocado, um jogo aí que pode valer uma vaga para a próxima fase. Como você sentiu também o psicológico dos atletas durante essa semana? Tem alguma coisa que pode abalar aí para este jogo? Não, você fica sentindo pela derrota, né? Um dia depois do jogo você fica ainda um pouco meio triste, né? Pela situação, mas isso aí já passou, não volta mais. O Guarani, se a gente for enfrentar eles, é só na outra fase, né? Depois do mata-mata aí. Então a gente está preparado, como eu disse, a gente já passou, todo mundo já vivenciou esse momento, nossa equipe é uma equipe experiente, já jogadores que subiram, foram campeões. Então está todo mundo preparado pelo trabalho que vem feito ao longo desse campeonato aí. Então eu acho que aqui não tem desconfiança, pelo contrário, a gente confia um no outro, nós sabemos do nosso poderio, a gente sabe o que a gente pode fazer dentro do campo, se ajudando com a determinação, com a vontade que nós estamos tendo aí durante todos os jogos. E foi o que eu falei, detalhe. Então a gente já sabe aquele detalhe que a gente não pode faltar. E agora a gente vai tentar fazer uma partida impecável para não sermos surpreendidos e conseguir nosso objetivo aí mais uma vez. Dinho, a última da minha parte, você não foi o único que ao final do jogo, eu perguntei o que o Botafogo está cometendo de alguns erros que não podem ser cometidos. Você falou assim, às vezes a gente faz um gol e automaticamente acaba recuando. Você não foi o único que os jogadores na cidade de campo falaram a mesma coisa. Como arrumar isso? É mais um setor de cabeça mesmo ou é dentro de campo, arrumar, ter a tranquilidade para fazer o primeiro, o segundo, sem se preocupar com o adversário, apesar de ter os cuidados, para que não aconteça isso, fazer o gol e acabar recuando? É, isso aí é um fator que aconteceu nesse jogo, né? Nós acabamos fazendo o gol e acabamos recuando um pouco a linha. Mas é também pela equipe, pela qualidade da equipe do Guarani também. Eles também começaram a evitar o lançamento direto, né? Que eles estavam fazendo na diagonal, porque a gente estava bem, estava marcando as viradas de jogo dele e começaram a jogar por dentro. Automaticamente os nossos volantes começaram a entrar, nós também, a linha da frente teve que recuar para poder fazer a dobra na marcação e eles conseguiram encurralar a gente ali. Mas isso aí é uma coisa que é normal, acho que se fosse ao contrário também, se a gente tivesse tomado um gol, a gente também ia ter que encurralar eles e ia ficar com a maior posse de bola, né? Hoje em dia, quando você faz um gol, você prefere, muitas das vezes, não se expor tanto para não tomar um contra-ataque e acabar perdendo a vantagem que você acabou adquirindo. Então, acho que isso aí faz parte, acho que a gente já sabe que naquilo que a gente errou nesse jogo e agora é acertar, como o professor já tem acertado aí durante os jogos, durante os treinos, para que a gente não cometa os mesmos erros aí. E aí E aí